Lá na roça seu alívio para o filho prometeu Quero que seja um doutor, não caipira que nem eu Para pagar os estudos o seu dinheiro não deu Um dia o seu alívio, a metade do seu sítio Foi com dó que lhe vendeu Nem mesmo assim o seu filho ao seu pai não deu valor Só no dinheiro do velho que o rapaz tinha amor Tinha vergonha de ser filho de um lavrador Fez surpresa um belo dia Foi rever a moradia se vestindo de doutor Seu pai estava na roça só chegou lá por um trilho Viu seu pai com roupa suja parecendo um andarilho Molhadinho o tesouro limpando a roça de milho Seu pai fez um ameaço Quando foi lhe dar um abraço Foi negado por seu filho O seu pai assim falou, nem percebido eu tinha Que a roupa de um doutor, mesmo que fosse branquinha Iria suja se tanto se esbarrasse na linha A roupa de um lavrador Suja de terra e suor Mas deixa a roça limpinha Meu filho aqui na roça o trabalho me distrai O suor e a poeira ao tomar banho já sai Ganho meu dinheiro limpo para o seu sustento Vai De que vale ser doutor Que despreza um lavrador Nem que seja o próprio pai Música 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 Legenda Adriana Zanotto